Meu amor da vida! Tudo bem? Vamos de maquiagem amiga! Vou reproduzir com vocês aqui uma maquiagem só os seus produtinhos da Avon é uma das minhas opções de makes para o Natal eu vim com outras makes, eu vim com outras marcas pra gente poder ficar fazendo variedade de marcas também misturando marcas às vezes tem produto em uma que não tem na outra deixa o like do amor pra essa make que a gente nem sabe como é que vai ficar se inscreve no canal minha vida os que gostam do Navon temos aqui playlist cheio de vídeos de várias formas, de várias coisas da Avon, então se inscreve, fica por aqui e vamos começar essa make vocês repararam que eu fiz a minha sobrancelha? ó, pra ir arrumar era essa parte aqui, tá vendo? deixa ela mais retinha e cresceu bem aqui também tinha uma falha horrorosa que lembra? tinha uma falha que tinha bem aqui tinha um buraco preencheu também ainda não é a quantidade que eu queria tirar não mas já preencheu bastante o que eu queria graças a Deus eu tava agoniada aquela sobrancelha horrorosa, né? eu ia tirar só no dia 23 mas como eu preciso gravar vídeo pra vocês de maquiagem eu precisava dar um jeito nela mas onde eu queria que preenchesse que essa parte aqui, ó já preencheu bem graças a Deus aqui também porque eu queria esse retinho aqui mesmo, sabe? então tá ótimo bom, de primer vou estar passando aqui com vocês o primer da Magix que eu adoro eu tenho vídeo dele aqui no canal ele é lançamento minha pele tá limpa já, tá? ele é lançamento e é muito importante passar primer principalmente nessas noites esses dias de festas porque a gente vara à noite, né? a gente vara à noite conversando tirando fotos não sei o que eu vou ser assim mais ano novo porque eu vou estar no meu pai aí lá eu vou ficar eu vou aproveitar mais mas eu não vou aproveitar tanto não vou trabalhar dia 24 ainda ainda não vou aproveitar tanto mas pra quem for aproveitar passa aí bastante primer, tá? esse primer da Magix é muito, muito bom eu passo em tudo eu tô no olho assim, eu passo ele é muito bom gente, deixa a pele muito gostosa pelo dado muitos de vocês compraram, né? vocês falaram pra mim no comentário de um dos vídeos da Avon que vocês tinham comprado que tinham gostado é muito bom mesmo ó, esperar assim um pouquinho e de base eu vou usar essa daqui da Avon mesmo essa aqui porque é o que eu vou usar no dia que é essa que eu escuto Avon, ó a minha cor é a mel escuro vocês, eu falo, falo, falo vocês me perguntando qual é a cor da base? mel escuro, mel escuro, mel escuro e hoje eu vou aplicar essa base com uma esponjinha vou pegar, peraí se você estiver ouvindo um som aí por trás gente, um som que não é do nosso som me perdoe que a vizinha tá daquele jeito de novo, tá? ó, vou aplicar com a esponjinha essa pretinha que já tá úmida, ó vou aplicar tudinho com ela base, em tudo a make de hoje eu não acho uma make difícil, não até porque vocês sabem que eu não venho com make difícil aqui, né gente? eu gosto de fazer make que eu sei que todo mundo vai conseguir fazer então, talvez o que possa pegar pra vocês é o delineado porque nós vamos ter um delineado aqui então, pode ser que seja isso olha, toda essa base que nem tem muita nem coloquei muito mas eu gosto mais assim mais natural ó mas se vocês querem reboco só colocar um pouquinho mais, tá? vai de cada um se você gosta de dosar a base vai de cada um eu gosto mais leve mesmo porque depois vem o pó vem o corretivo ó espalhei em tudo deixa eu pegar meu espelho aqui pra ver se espalhou tudo mesmo espalhadinho, bonitinho diram que não ficaram uma pele muito não ficou uma pele muito carregada eu consigo ver o fundo da minha pele mas eu gosto assim, tá gente? é vai de vocês se quiser uma coisa mais mais cobertura é só vocês colocar mais uma camada essa base dá pra construir camada, tá? porque é uma base bem fininha pronto fizemos isso vou colocar aqui um corretivo já vou me preparar pra chorar corretivo da Power Steak que me faz chorar mas eu gosto dele, gente não adianta vai lacrimejar o meu olho vai mas eu gosto dele fazer o que? tá com cobertura muito boa vou fechar aqui o olho que eu fechando ele não vai doer tanto ó não sei eu acho que aí quando ele choca com a base ó, ele tá ardendo ele choca com a base aí ele arde eu acho que é isso, gente vou pegar meu pincel de esfumar aqui ainda não tá ardendo mas é porque o teu olho começou a arder esfumar logo porque daí não arde logo ó eu não tô vendo nada eu fechei porque o meu olho tá começando a lacrimejar ai que ódio ódio, ódio, ódio mas hoje foi menos ó, porque eu esfumei logo se vim esfumando logo aí ele não arde ó que nem lacrimejou só esse lado mesmo porque eu esfumei depois tô pegando o jeito de não arder vocês já acreditam que até nem isso a gente tem que acostumar ó espalhei bem o corretivo que eu adoro esse corretivo arde o olho arde mas ele fica muito bonito né, ó faz uma iluminação bonita assim ó agora eu vou passar o nosso pó banana da dona Avon também ó a cor do corretivo gente deixa eu falar aqui pra vocês a cor dele 335Q tá 335Q é a cor do corretivo que eu uso pra iluminar agora eu vou pegar o nosso pó banana da Avon que eu acho que não tem mais no catálogo eles tiraram de linha também, né super caro não sei nem pra que o negócio desse ser tão caro né dona Avon fala o mesmo pegar o nosso queijinho tá todo bagaçado eu preciso comprar uns queijinhos novos gente olha como tá esses queijinhos tudo quebrado colocar aqui, ó queijinho o pó aquela iluminação que a gente sempre faz aqui eu amo esse pó o bom é que ele vai render horror porque esses pó banana duram a eternidade eu tenho um aqui que vai fazer 4 anos que eu tenho ele juro pra vocês juro é o tempo que eu voltei de Penápolis pronto agora no restante do rosto eu vou passar o pó da nossa cor que é a cor mel daquela embalagem Avon normalzinha cor mel vou espalhar por todo o rosto onde não está o nosso nosso pó banana ó eita peguei o pincel errado e vou espalhar aqui tudo onde não tem pó banana e vou deixar o pó claro aqui cozinhando um pouquinho e vamos fazer nossa sobrancelha ó embora a sobrancelha eu não vou fazer com vocês agora tá porque vai o vídeo no ar se não for vai eu fazendo a sobrancelha com a nova paletinha de sobrancelha bom mas acho que vai antes desse vídeo aqui a paleta de sobrancelha ó pronta sim migará vou arrumar a sobrancelha porque eu vou gravar e eu já volto com ela pronta pronta amiga voltando com a sobrancelha pronta já preenchida e agora eu vou fazer um fundinho aqui no olho usando aquele quarteto blush bronzer ó eu vou fazer um fundo marronzinho marrom mais claro que tiver aqui esse de baixo aqui ó vou usar ele pra fazer um fundo bem suave ó tô pegando aqui vou fazer um fundo bem suave bem simples ó tá vendo só um fundinho mesmo pra vocês ver que a make ela vai ser mais simples tá olha uma make bem bonitinha simples mas bonita tô aqui esfumando bem esse marrom ó deixando bem esfumadinho olha só assim mesmo que eu quero vou fazer nesse olho depois eu faço o outro sem vocês tá pra gente ganhar tempo ó fiz assim tudo aí esse cantinho aqui eu quero colocar um brilhinho acho que eu vou usar esse daqui mesmo esse iluminador que vem aqui eu vou usar ele mesmo vou pegar um pincel aqui ó e vou colocar ele esse brilho mesmo aqui nesse cantinho da lágrima da lêgrima ó porque a gente mas a gente vai usar brilho hoje ó assim ó assim pode até subir um pouquinho assim ó tá vendo eu tirei o pau banana desse jeito tá vendo ó esse ponto de luz aqui e agora nós vamos pro que há de mais bonito nessa make nós vamos tá fazendo um delineado usando um batom da Avon porque eu não tenho delineado vermelho nem marsala e eu queria fazer um delineado vermelho ou marsala e aí eu vou pegar esse batom vinho tô de vinho a Power Stay Avon ó esse daqui com a ajuda desse pincelzinho aqui pra delineado ó e vou fazer um delineado eu já não vou conseguir fazer com vocês aqui minha amiga não vai dar porque já é difícil delineado com batom ainda imagina mas quando eu for fazer aqui embaixo eu vou passar aqui embaixo também um pouquinho do batom aí eu faço com vocês tá mas assim ó vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer peguei um pincelzinho aqui que isso daqui na verdade é de desenhar a unha aí eu vou pegar aqui ó tá vendo o batom assim ó molhar bem e vou começar o delineado tá tô com medo de fazer aqui com vocês que eu tô com medo de borrar vocês me perdoam eu vou lá fazer tá e já vou pronto amigas olha só o delineado como é que ficou não sei se tá tão certo deixa eu ver aqui no espelho de novo pra gente arrumar aqui com vocês como a parte precisa ser arrumada aqui ó esse batom ele parece um óleo gente e depois pra sair só sai com demaculante bifásico é difícil de sair ó desse jeito ó não vou mexer mais não tá vou deixar assim ó e vou passar aqui embaixo deixa eu pegar esse tanto que tá aqui mesmo e vou colocar aqui embaixo ó tá vendo sim e vou esfumar pegar um pincel aqui pra esfumar isso daqui esfumar logo antes que ele seque que esse batom secou ferrou aí não sai nunca mais ó assim vamos pegar mais um pouco ele é lindo esse batom na boca ele não sai ó coloquei mais um pouquinho aqui pra esfumar aqui embaixo ó na linha d'água eu vou colocar o lápis verde tá gente lápis branco da color trend não peguei ó assim já secou o lápis ó o batom e vou misturar um pouquinho com a sombra que eu fiz o esfumado que na verdade nem é sombra né é do blush aqui ó eu vou misturar um pouquinho com aquele que eu passei o esfumadão vou colocar aqui embaixo junto com esse vinho aqui que eu coloquei embaixo ó tô colocando aqui um pouquinho do marrom que eu esfumei lá em cima só pra tirar mais o excesso mesmo tá mais suave tá vendo olha que lindo que ficou esse delineado gente gostaram ó nós vamos colocar cílios tá assim vou colocar o lápis bege aqui na linha d'água lápis da color trend branquinho aliás não é nem bege ele é branco mas vou colocar aqui tudo na linha d'água pra destacar bem abrir bem o olhar ó eu gosto mas eu posso colocar o preto também tá se vocês preferirem ó ficou assim o nosso cílios já está aqui ó eu não vou colocar cílios mas vocês não precisam colocar tá bom pode usar um rímel o rímel que eu indico pra vocês que tem um cílios curtinho é esse daqui ó esse da marca Xtreme que eu uso muito mas eu vou colocar é cílios postiços tá vou tentar ver se o tamanho tá bom aqui ó tá vendo ó peguei um cílios bem simples pra não tampar tanto o nosso delineado tá vendo então eu vou colocar ele e já volto ui meu Deus pronto amiga olha só como é que ficou o olho ó os cílios também que o cílios não ficou tão 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 eles foram os cílios mais simples que inclusive é dessa marca aqui ó deixa eu pegar a caixinha pra vocês verem é da marca real love o efeito natural ó efeito natural é esse daqui que eu compro de cartelas ó tá vendo ó esses daqui tá vendo ele tem uma base transparente ó aí ele fica bem natural é dele que eu tô comprando a 25 acho que eu paguei 10 reais no kit todo olha só como é que ficou bonito vamos terminar blush cadê o blush vou usar o mesmo ó do quarteto ai gente tô gostando da make vocês tão gostando delineado marsala ficou bonito ó a Thomas vamos usar um que a Cíntia mandou pra mim essa semana postei no canal acho que domingo uns recebidos da Cíntia da Avon colocar o blush colocar iluminador não podemos economizar no iluminador né épocas de festa a gente tem que brilhar mesmo amiga tem que brilhar olha só esse olho que lindo ficou você viu que não é difícil o mais difícil seria o delineador se você tiver um delineador já vermelho ou marsala já ajuda aqui eu tive que pegar um batom né mas até que deu certo ó vou colocar iluminadorzinho tanta coisa eu faço com esse quarteto gente por isso que eu falei pra vocês no vídeo que vale a pena ter ele porque dá pra você usar ele de várias maneiras olha que lindo esse iluminador amiga dá pra usar de várias maneiras e por isso que vale a pena ter ele ó muito bonito muito bonito ah vou passar um pouquinho de iluminador aqui em cima na sobrancelha também que eu não passei ó pra iluminar aqui em cima olha amiga que coisa linda olha olha essa maquiagem amiga que glamour dá até pra ser maquiagem de madrinhas também eu acho eu usaria se eu fosse madrinha eu usaria ó muito bonito esse iluminador é lindo né fala sério que iluminador gente que iluminador amiga me falei batom vou abrir esse daqui ó que a gente já me enviou esse daqui é daquele da linha delicious esse que eu vou usar a cor é o sorvete de morango ó vou abrir que eu não sei ainda a corzinha dele vamos ver se vai dar certo com a nossa make natal que embalagem linda já amei a cor da embalagem só pra abrir que é essa luta de sempre né e a gente que embalagem linda nossa cor olha essa cor de batom acho que vai dar certo com a nossa make eu amei essa corzinha essa combinação eu vou só tirar essa base aqui que tá na minha boca ó vou passar o batom lindo ai que cheiroso vamos passar ele muito bonito acho que vai combinar gente ele deixa um geladinho na boca é fresh mesmo a boca fica gelada mate fresh nossa refrescante gostoso olha que lindo que ficou deixa eu arrumar olha gente como é que combinou como é que ficou bonito ai vou usar ele no natal foi tinha passado outro né ele ia trazer outro batom aqui que eu tinha testado a make mas esse tá muito lindo vou usar ele olha que bonito deixa eu arrumar meu cabelo pronto amigas olha que make mais linda que ficou eu amei gente eu sabia que ia dar certo que eu tinha testado mas eu achei que ficou tão bonito assim fazendo com vocês e outro eu mudei o batom achei que o batom mudou muito a make que eu tinha feito antes testado em casa e ele também fica um geladinho na boca gente é muito engraçado ele dá um geladinho na boca muito legal vou colocar mais uma camadinha aqui pra ficar mais fortinho e eu adorei comenta aí o que vocês acharam dessa make ih já morrei pera comenta aí se vocês gostaram dessa make minha amiga deixa o like do amor se vocês amaram se vocês gostaram vocês viram que se for alguma coisa complicado é o delineado o restante vai tudo super simples super fácil se inscreve no canal se vocês gostaram lá no instagram também vou postar uma fotinha lá e pronto nossa make de natal está pronta pronto pra tirar muitas fotos reunir família comer muito obrigada por assistir esse vídeo minha vida beijo no coração maravilhoso dessa vida toda a gente se encontra no próximo vídeo vou trazer mais vídeos aqui mais opções de make de natal se inscreve fica por aqui beijão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo